Resumo da novela Apocalipse, terça, 17 de setembro. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. Yuri inventa uma encenação pra cima dos fiscais e grita dizendo que cumpre ordem de Ricardo e bota eles pra correr. Ele diz para Dila que hoje escaparam. Dila pergunta até quando. Ricardo manda Riela marcar uma reunião com os cientistas. Diz que ele se acha deuses. Ele vai lembrar para esses paspalhos que nesse planeta azul já tem um deus de plantão, que é ele. A Riela sai e ele fica olhando ela de costas. Alan fica desconfortado. Ricardo fala que é homem. Alan diz que ele não vai censurá-lo. Ricardo lembra que a família Guzma veio para atrapalhar, mas com o advogado leal e a linda filha a balança se equilibra. Em meio à tortura Benjamin é arrastado da cela. Ricardo fala para os cientistas que a informação deles foram irresponsáveis. Eles tentam falar e ele não dá permissão para eles abrir a boca. Eles tentam explicar que avisando, pode salvar vidas. A besta diz que se eles não confiam no próprio trabalho, eles sim. As ordens deles são essas e que ele cumpram. Se alguma informação ainda vazar depois dessa conversa, quem vai para o espaço é os dois e desliga sem deixar os dois falar mais nada. Dila diz que não adianta. Eles estão de mãos atadas. Benjamin é amarrado numa cadeira. Ele diz que não adianta, pois não vai se dobrar. Stefano diz que isso é o que veremos. Os dois zombam da morte de Glória. Benjamin começa a ser torturado, no cérebro, com imagens da Zoe. Muito fogo e o capeta. Ele se contorce e grita. André chega na delegacia botando ordem. Guido explica sobre a inundação. Furioso. Ele diz que vai mandar trazer novos equipamentos, pois a ordem é acerelar. Ninguém mais trabalha na polícia sem a marca. Na sequência Natália encontra um imóvel para o esconderijo da família. E André já está no hospital barrando a entrada de Stella e Felipe. E sendo muito grosso com os dois, ela chora e fala que o hospital é dela. André diz que agora é do governo. E só trabalha lá com a marca. Manda ela voltar amanhã marcada. André pergunta por Zoe. Felipe diz que não sabe. Zoe é xingada na rua. E é cercada por uma multidão. Gritando que o bandido do marido atentou contra o Deus deles. O pastor chega e agredita também com palavras. Natália dá um tiro para o alto e todos correm. A tortura continua com imagens da família de Benjamin. Ele se desespera e grita ao ver seu filho no colo de Ricardo. E começa a orar o Salmo 91. Ricardo fica enfurecido. Agarra no pescoço dele. O sacerdote pede calma. E diz que ninguém resiste o que ainda vem pela frente. Noa e Saulo decidem se separar. Para levar a palavra para todo mundo. Saulo se pergunta como vão fazer para viajar. Noa explica. Tem muitos resistentes que vai de carona. A pé. Tem certeza que Deus o guiará. Benjamin continua orando o Salmo 91. Ao ver Davi no colo de Zoe e toda a família feliz na casa de Ricardo. Ele grita miserável. E diz que ele vai pagar. Benjamin desmaia. Ricardo manda parar. E Stefano admite que ele é muito resistente. Ricardo diz que já já o corpo vai parar. Zoe se apavora. O pastor fala que tá muito perigoso. Ela precisa fugir. Ela pergunta pra onde. Natália fala que já sabe. Angela se mete e fala que Zoe não pode largar o conforto da mansão. Por um fero velho. Que seu cunhado antecipa a desgraça. Natália manda ela ficar quieta. A louca fala que vai para o conforto de sua cama. Estela não entendeu porque Felipe mente o para André. Ele diz que não dá mais para confiar nele. E ela lembra que André é seu filho. Felipe diz que o filho se perdeu. Ali é só uma carcaça. Ele já não existe. Daria a cabeça Zoe por um simples elogio de Ricardo. Talita diz que eles não podem fazer isso com o patrimônio da família. Felipe lembra que já não é hora de pensar em bens materiais. Ela pergunta o que vão fazer. Estela responde que não sabe. Glaucia se ensinua para André. Fala que podem formar uma boa dupla. Quer ajudar e diz que já foi parceira de Henrique. Ele manda ela olhar tudo enquanto ele sai. Enquanto Zoe está com o pastor e a Natália vendo o esconderijo. Assustada ela fala que precisa de muita limpeza. Mas diz que quer o mais rápido possível. Natália fala que o cerco está se fechando pra ela na delegacia. E não pode dar bandeiras. André já está com os soldados lá na casa de César. Perguntando o Guto por ela. André é grosso e fala que não existe parentesco e o chama de moleque. Guto dá-la que o pai está de fírias. Ele manda procurar na casa toda e confisca os alimentos estocados, das. Que é sinal de quem não quer a marca. E lembra que se for marcado terá tudo sem a disposição. Guto se esconde no quarto e manda SMS para o pai. César lê e fala. Meu Deus, Brenda trabalha sendo vigiada por Melina. Diz que merecia mais consideração. E Melina fala que só está cumprindo ordem. Melina pergunta se ela não sente falta de André. Ela diz que é seu namorado. Depois de digitar tudo, Melina digita a senha. E manda ela dar o Enter. E diz. É para você não dizer que eu não confio em você. Brenda não tem mais acesso a nenhuma senha. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sino de notificações. Fique com Deus.